Ok pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase TRC. Vamos lá. Nossa, não tem que saber ver um buraco aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pau! 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 Não, não tem. Pau! 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso No próximo vídeo a gente pega mais uma fase customizada para fazer Valeu por ter assistido e até a próxima